Opa pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só, onde eu vim parar, hein? Vim parar em Caçapava, pessoal. Hoje eu tô no Guarilha Leilões, né? Tava fazendo algumas lives desses leilões, eu vi que tinha bastante carro, saindo com um precinho bem legal. Eu vim ver alguns carros aqui pra vocês, hein? E tá recheado, pessoal. São mais de 240 lotes só nesse leilão, hein? Veículos retomados de financiamento. E vamos começar bem, só lembrando, hein? Deixa seu like aí, compartilha o vídeo, segue a gente. Eu tô deixando o link do leilão aqui na descrição, pessoal. Entra no link, fica no link que tá aqui. Evita pesquisar na internet que tem muitos sites falsos. Então eu tô deixando o site correto aqui e também o link dos grupos do WhatsApp pra quem quiser entrar, beleza? Olha só, hein, pessoal? Volkswagen Jetta, hein? Volkswagen Jetta TSI 2.0 TSI. Esse carro aqui, pessoal, ele tá com 180 mil quilômetros rodados. Lance inicial, hein? 30 mil reais é o lance inicial desse Volkswagen Jetta. PVA 2024, paga, hein, pessoal? Ano 2011, 2012. Então você vê, né, pessoal? Tem bastante carro aqui. Bastante carro legal. Veículos retomados de financiamento, hein? E olha só aí, mostra aqui, Otávio, ó. Isso aqui é raridade, hein? Jetta com teto solar. Isso aí vale, vale uma grana, meu amigo. Vale uma grana. Então 30 mil reais o lance inicial. Ó, manual aqui, ó. Já aqui, tá aqui, que é um carrinho com a revenda. Isso daí conta bastante. Tem muito carro legal aqui nesse leilão. Vamos ver, tem bastante caminhonete aí. E olha só, hein? Onix Turbo, hein, pessoal? Olha só esse Chevrolet Onix Plus aqui. É o lote 263, esse aqui, LE 2019-2020, hein, pessoal? Também com IPVA pago e documento pra rodar pronto desse Chevrolet Onix. Então bastante coisa aí pra vocês. Muito carro. Acabei de chegar aqui, vim dar uma olhada. Como tem bastante carro saindo barato aqui nesse leilão, eu vim dar uma olhada aqui e tá bem legal. Tá bem recheado, hein? Vamos ver daqui, ó. Vamos começar daqui, andando pra lá. Olha só, em caminhonete, hein, pessoal? Ó, esse i30 aqui, ó, carrinho muito bom também de mercado. Ó, 2011-2012, esse Hyundai i30. Deixa eu pegar o lance inicial dele aqui. Ele é o lote, tá lá no começo? É o lote número 15. Deixa eu só pegar aqui que a internet tá um pouco ruim. Ó, vamos lá, hein? Lote número 15 aqui. Vai lá, vai filmando aí, Otávio. Pronto, eu pego as informações aqui do veículo, hein? R$ 22 mil é o lance inicial desse Hyundai i30, hein, pessoal? Carro também muito bom. E do lado tem essa caminhonete. Olha só, tem caminhonete. Tem bastante caminhonete. Essa daqui é o lote número 17. Essa Ford Ranger aqui, pessoal, hein? Ford Ranger 2009-2010, hein? Lance inicial R$ 40 mil. É o lance inicial dessa Ford Ranger. Infelizmente, os veículos estão fechados, né? Eu não vou conseguir mostrar o interior pra você. Mas aqui tem, ó. Olha só, hein? Olha só que coisa linda, hein? Os dois queridinhos do mercado, hein? Honda Toyota Corolla e Honda Civic, né? Eu ia falar Honda Toyota Corolla. Vamos lá, hein? Olha aí, pessoal, hein? Toyota Corolla. Esse daqui é o lote número 16. É um Toyota Corolla 2016-2017, hein, pessoal? 60 mil é o lance inicial desse carro. E o bom desse leilão é o seguinte, pessoal. Eu tô vendo aqui no site, não tem muita amadora aqui, não, hein? Tanto na visitação, tô vendo o pessoal que é mais cara de comprador mesmo, quem trabalha no ramo. Eu tô vendo a maioria dos carros estão ainda com lance inicial. Já tá um bom tempo no site. Então, estão com lance inicial. Então, não tem muita amadora. O pessoal deixa pra dar lance só na hora do leilão mesmo, hein? Não tem muita gente dando lance aí antes do leilão acontecer, né? Pra ficar inflacionando os veículos, disputando aí lance com... Com o robôzinho, né? Então, tá aqui. Olha só. Honda Civic 2012-2012. Esse Honda Civic aqui, ó. Lance inicial, pessoal. Desse Honda Civic. R$ 36 mil. Infelizmente, né? Esses ficam fechados aqui os carros, né? Na visitação. Mas tem muita coisa legal, hein? Dá pra ver que tá... Tá bem legal, bem recheado esse pato, hein? Só lembrando, hein? Deixa seu like aí, compartilha o vídeo. O link do leilão tá aqui na descrição e também, pessoal, o link dos grupos do WhatsApp. Eu sempre publico no meu blog e coloco nos grupos do WhatsApp esses e outros leilões que acontecem pelo Brasil, hein? Olha só, a gente, o Chevrolet S10, hein? Coisa linda. Mais uma caminhonete aí, pra quem gosta de caminhonete. Essa daqui é 2013-2013. R$ 250 mil é o lance inicial dessa Chevrolet S10. Também IPVA pago e documento pra rodar pronto dessa Chevrolet S10. Então, o que é caminhonete, pessoal? Tem bastante opção, ó. 2018, ó. Quem quer aí uma SUV pra família? SUV, boa, hein? Essa aqui é boa. Tem que ter um mercado legal, hein? Essa Honda CR-V, lote número 18, deixa eu buscar aqui pra vocês. Essa Honda CR-V, pessoal, R$ 32 mil é o lance inicial desse carro, hein? Olha aí que coisa linda, hein? E se você quer um carro bom de mercado, você quer um carro pra você, né? Utilizar pra família. Um carro bom de revenda ou até mesmo pra trabalhar, pessoal. Esse daqui é o carro, hein? É um carro que tem uma revenda muito boa, esse Honda Fit. E é um carro, meu amigo, que não vai te dar dor de cabeça, hein? É o lote número 18. Deixa eu pegar aqui, R$ 25 mil é o lance inicial desse Honda Fit 2011-2011. Então, o que é um carro bom pra tudo, cara? Isso aqui é tanto pra você que quer um carro, né? Que quer um carro mais barato no leilão, pra utilizar no dia a dia. Um carro pra família. Ou quer um carro pra trabalhar, né? Também aí, trabalhar no dia a dia. Ou um carro pra revender, cara. Esse é o carro. Não tem erro, hein? Pegou, serve pra tudo esse carro aqui. Olha só, hein? Fiat, né? Esse aqui é um Ford Ka. Ford Ka. É o lote número 11. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ford Ka, pessoal. R$ 36 mil é o lance inicial desse Ford Ka. Tá com 83 mil quilômetros rodados, hein? Também, é 2020, 2021. Carro, cara, tem muita gente aqui no leilão pegando esses carros pra colocar. Como motorista de aplicativo, hein? Muito. É um carro muito bom. Vai pegar mais barato, né? Vai rodar aí uns três anos. Depois vai vender o que sobra do veículo, hein? Olha só, hein? Argo, hein? Olha só. Esse daqui, o lote número 10. É um Fiat Argo. Fiat Argo 2019. 2019. R$ 35 mil é o lance inicial desse Fiat Argo. Em 74 mil quilômetros rodados. Carro muito bom aí também pra você que quer, né? Trabalhar como motorista de aplicativo. Uma ótima opção aí pra vocês. Pode passar, hein? Pode passar, pode passar. Beleza? Olha só, hein? Sandeirinho, hein? Vamos mostrar aqui que quer seguir a fila aí. Tem muito carro bom, hein, pessoal? Carro bom pro dia a dia. Olha aqui, ó. Renault Sandero, hein, pessoal? Lote número 9. Esse Renault Sandero aqui. Ele é 2019, 2020. Esse Renault Sandero. R$ 28 mil é o lance inicial desse Renault Sandero. Em carro também dispensa comentários, né? Aquele carro que o brasileiro adora. Até com os detalhes, ó. Você vai vir. A visitação é feita pra isso, né, pessoal? Como você vê na visitação. A visitação é hoje e amanhã antes do leilão, né? O leilão começa às 9 horas. Acho que às 8 começa a visitação, né? Você pode vir e ver o carro. E o carro passa lá na frente também, né? O carro sobe essa rampa aqui. Passa lá na frente, fica o leiloeiro. E durante o leilão também, né? Você pode parar e olhar os veículos ali. E vai estar aberto os carros, né? Com o cara dirigindo. Você pode olhar os veículos, né? E ter mais uma segurança maior aí. Olha só, hein? Esse aqui é o lote número 8. É um Chevrolet Onix 1.4 2015, 2016, hein? R$ 26 mil é o lance inicial desse Onix. Está com 80 mil quilômetros rodados esse carro, pessoal. Muito carro legal, hein? Tem bastante moto, ó. Mostra as motos aqui, Otávio. Se quiser ver as motos, deixa nos comentários aí que eu vou mostrar para vocês essas motos. Bastante moto aqui também nesse leilão, hein? Olha só, mais um carrinho bom para trabalho aqui, ó. Essa Fiat dobrou aqui, ó. Olha que coisa linda, hein? Essa Fiat dobrou. 2018, 2018, 159 mil quilômetros rodados. R$ 35 mil é o lance inicial dessa Fiat dobrou. Então, que é um carro para trabalho aí, né? Não dá para ver, né? Está bem fechada na película aí, se é sete lugares ou não, né? Mas um carro muito bom. Essa Fiat dobrou. Olha só, um golzinho. Esses aqui são os primeiros carros, né? São os primeiros carros do leilão. Vamos dar uma volta aqui. Depois vamos lá para trás, hein? Esse aqui é o lote número 6. É um Volkswagen Gol, né? Volkswagen Gol 2017, 2017. R$ 25 mil é o lance atual. Esse aqui já tem lance, né? Tem gente dando lance nesse carro aqui. Esse daqui está com 85 mil quilômetros rodados. Tem um Kwid aqui também, ó, para vocês, ó. Lote número 5. Esse Renault Kwid. R$ 32 mil é o lance. O lance inicial desse Renault Kwid aqui. 2021, 2021 em 61 mil quilômetros rodados. É um carro, né? Se não for de aplicativo, vai ser com certeza, né? De motorista de aplicativo. Esse carro aí, que os motoristas de aplicativo estão caindo, matando em cima dos carros de leilão, hein, pessoal? Então, né? Os caras sabem que é oportunidade, né? Quer pegar um carro mais barato. Vamos supor, o cara pega um Ford Ka desse aqui, ó. R$ 10 mil, R$ 15 mil abaixo do valor de mercado. Imagina quantos tanques de combustível dá para preencher com esse valor aí. Então, né, vale muito a pena, né? Porque o consumidor final está valendo muito a pena, hein? Lote número 4. É esse Ford Ka aqui, 2020, 2021. Ele está com 124 mil quilômetros rodados. R$ 30 mil é o lance inicial desse Ford Ka, hein? Muito carrinho popular, muito carrão também. Mas caminhonete nós vamos ver lá na frente. Vou mostrar para vocês. E olha só, hein? Olha só, estradinha, hein? Carro mais vendido do Brasil, hein? Disputando com o Volkswagen Polo, hein? Carro mais vendido do Brasil, com o Chevrolet Onix. Olha só, estradinha. Essa daqui é 2012, 2018, 2019. Essa Fiat Strada, 159 mil quilômetros rodados. R$ 40 mil é o lance atual dessa Fiat Strada, hein? E tem mais um Fiat Argo aqui também, ó. Fiat Argo aqui para vocês, hein? Lote número 2. Esse daqui é um Argo Drive 2020, 2021, hein, pessoal? 132 mil quilômetros rodados. Provavelmente é a área de motorista de aplicativo. E vai voltar também para motorista de aplicativo esse carro. Provavelmente R$ 40 mil é o lance inicial, hein? 2021, 2021, né? Então, uns R$ 80 mil a FIPE desse carro aí. Ih, meu amigo. Pelo que eu estou vendo, né, desse leilão. Estou acompanhando o leilão online deles já tem um tempo. Não vai sair muito caro, não, hein? Normalmente fica por esse preço aí. E o lote número 1 aqui, que vai abrir o leilão amanhã, né? Leilão amanhã a partir das 9 horas da manhã. Esse daqui é um Jeep Renegade 2016, 2017, 78 mil quilômetros rodados, 50 mil. É o lance inicial desse Jeep Renegade, hein? Carro muito bom de revenda aí. Assim, esse aqui é um carro, cara. Carro confortável. A sua família vai gostar. Carro silencioso, bom de dirigir. Esse Jeep Renegade aqui. Esse aqui é a gasolina. É um carro bom para o dia a dia em cidade. É um carro bom para a família. Um carro também muito bom de revenda. Eu rebendi um recentemente, cara. Uma semana o carro já tinha sido vendido, hein? Vamos começar por aqui, Otávio. Vai dar uma volta geral aqui, ó. Olha só, hein? Tem Saveiro, Fiat Strada ali, ó. Ó, Saveirinho já vem com kit gás. Você que quer um carro ir para economizar, olha só, em Saveirinho já vem com kit gás. Essa daqui é o lote número 45. Deixa eu ver, achar os dados dela aqui. Só vai passar para vocês, hein? Lote número 45 dessa Volkswagen Saveiro. Vamos lá, a internet está um pouco lenta aqui, mas enquanto o Otávio mostra aí, eu vou achando aqui para vocês, hein? Olha só, hein, pessoal. Lote número 45. Essa Saveiro. 2013, 2014, 22 mil reais é o lance. Inicial dessa Saveiro, 145 mil quilômetros rodados. E mais uma estrada, hein? Mais uma estrada já vem com a carroceria fechada aqui também. Carro muito bom. 44 é o lote. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fiat Strada 2019, 2020, hein, pessoal? 132 mil quilômetros rodados. Essa Fiat Strada, lance inicial, 35 mil reais. Eu estou gostando aqui desse leilão que eu estou vendo agora, pessoal, que esses carros já estão no site deles. Eu olhei isso. Hoje é quarta-feira. Eu estou gravando ele lá amanhã. Amanhã, amanhã, quinta-feira. Cade de segunda-feira já está. Os lotes no site deles. O pessoal não está dando lance, né? O pessoal aqui que normalmente compra aqui é mais profissional. Então, é quem vai comprar para revender, ou quem vai comprar para utilizar, mas tem noção, né, que tem que pagar barato. Então, o pessoal não fica dando lance antes do leilão e flacionando o valor do veículo. Aí, quando chega lá no leilão, o valor está lá em cima, beleza? E olha só, mais um Ford Ka aqui. O lote número 43. Esse daqui é 2020, 2021. Esse Ford Ka, 35 mil. É o lance atual desse carro. Em 36 mil quilômetros rodados, esse Ford Ka. Então, bastante carro aqui para vocês. Muita coisa, pessoal. Muita coisa legal. Vou mandar aqui, ó. Tem muita coisa. Vamos achar um carro interessante. Ele está fazendo muito carro popular. Vamos achar umas caminhonetes, uns carros diferentes. Porque tem muita coisa. Olha o Fiestinha para você. Hã? Olha o Polinho. Ó, aqui. Esse aqui é o Polinho. Olha o Polo. É o Polo, né? O carro mais vendido do Brasil. Lote número 56, esse daqui. Deixa eu pegar os dados dele. Hã? É o TSI. Olha aí, ó. Você que é playboy aí, ó. Quer acelerar. Esse aqui é um Volkswagen Polo. Né? 2020, 2020. 125 mil quilômetros rodados. 38 mil reais. É o lance inicial desse Volkswagen Polo. Então, carro muito bom aí para vocês, pessoal. Carro mais vendido do Brasil atualmente. Carro muito bom. Tanto para colocar no dia a dia. Tanto para dirigir também. E olha só, hein. Tem o irmão dele aqui, ó. Você que precisa de porta-mala aí, tem família. Tem o Virtus aqui também. Ó, 59. É o lance atual. Desse daqui, ó. 59. Ele é 2018, 2019. Ah, 300. Ah, esse aqui, meu. 335 mil quilômetros rodados, hein. Esse aqui rodou. Esse aqui é um motorista de aplicativo hard, hein. Tá aqui em 337 mil quilômetros rodados, hein. 36 mil é o lance, né. Já tem gente dando o lance, hein. Acho que quem começou a dar o lance nesse carro não viu a quilometragem dele, não, hein. Mas tem gente dando o lance já no carro, hein. E muita coisa, pessoal. Muita coisa aqui para vocês, ó. Caminhonete. Está precisando de caminhonete? Olha só a caminhonete lá atrás ali. Quanta caminhonete tem, ó. Toyota Etios aqui, ó. Carro bom. Carro bom, barato. Não vai te dar dor de cabeça. E, cara, sai que normalmente sai com uns precinhos muito bom no leilão, né. O pessoal não gosta muito daquele carro, né. É feio, né. Mas o brasileiro gosta muito de imagem. Então, muita gente deixa aquele carro de lado e é um carro muito bom. É um carro bonito aqui, ó. Hã? Quem gosta de carro bonito aí, ó. Ah, Peugeot. É bem isso, ó. Aí o cara deixa de comprar um Etios, um Toyota e compra um Peugeot, que é mais bonito, né. E é um Peugeot, né. Apesar que esses Peugeot novos aqui estão mais tranquilos, né. Não tá dando tanto problema. E é um carrinho bom também, hein. É o lote número 71. Deixa eu pegar os dados dele aqui. Né, mas isso daqui é um negócio. Entre o Toyota e um Peugeot, né, pessoal. Nem se compara, hein. Mas olha só. Deixa eu pegar o 71 aqui. Olha só, hein. É um Peugeot 2021-2022. 40 mil quilômetros rodados, né. Lança inicial, 56 mil reais, hein. 56 mil o lance. Olha só isso daqui. Esse tempo de guerra aqui, ó. Que é uma SUV, uma SUV boa. É você que tem família aí, que é um carro de responsa aí. Zero dor de cabeça, um tanque de guerra. É essa daqui. Hyundai ix35 2017-2018, pessoal. Tá com 127 mil quilômetros rodados. 55 mil é o lance atual dessa daqui. E aqui tá no paraíso, ó. Paraíso, vocês que gostam muito, ó. Você que é do agro, olha só, hein. Você que é do agro, olha só. Tem uma S10, uma Nissan Frontier, uma Toyota Hilux, uma Amarok ali, uma Fiat Toro. Olha, tem uma saveirinha ali também. Então, aqui, pessoal. Que é um utilitário, né. Um carro para você utilizar no dia a dia. Olha só essa Nissan Frontier aqui, ó. 79 é o lote dessa Nissan Frontier. É lá 2013-2014. 176 mil quilômetros rodados. 55 mil é o lance inicial dessa Nissan Frontier, hein, pessoal. Carro, né. Muito bom. Caminhonete diesel aí, muito bom. Não é tão concorrida, né. Como as queridinhas do mercado aqui, ó. Essa daqui S10, ó. 75 é o lote dessa Chevrolet S10. Deixa eu olhar aqui para vocês. Essa Chevrolet S10, 2018-2019, 201 mil quilômetros rodados. 91 mil reais é o lance atual dessa Chevrolet S10. Olha, mostra aqui, Otávio. Tem até o manual, hein. Eles deixaram o manual ali, ó. Para você ver. Isso aí, para quem for comprar para revender, ajuda bastante. E aqui do lado, hein. Olha só, hein. Essa Toyota Hilux aí, hein. 78 é o lote. Deixa eu pegar aqui para vocês, enquanto Otávio mostra aí, ó. 2013-2014, essa Toyota Hilux, 149 mil quilômetros rodados. 69 mil e 500 é o lance atual. Já tem gente brigando. Se for eu falar que o pessoal não estava dando lance nos carros antes, não aconteceu, pessoal. Apareceu um monte de carro aí com lance, né. E aqui tem duas, ó, pessoal. Que é um utilitário menor, né, para o dia a dia aí na cidade. Aqui tem dois carros bons, né. Você pode escolher. Tô na Volkswagen Saveiro, como a Fiat Toro, né. Olha só, essa Volkswagen Saveiro, o lote número 74. Essa Saveiro aqui, ó. 2014-2015. Essa Volkswagen Saveiro. 157 mil quilômetros rodados. 27 mil é o lance atual desse carro. Volkswagen Saveiro, vermelhinha, bem bonitinho. Você quer chorar boy, fixe, ó. Já está fechado na película. É só encher de som ali, meu amigo. Vai embora, hein. Olha só, hein. Olha só. Essa daqui é uma... Essa Fiat Toro aqui, o lote 77. Fiat Toro 2013-2017. 2016-2017. Essa Fiat Toro. 121 mil quilômetros rodados. 38 mil é o lance atual. Dessa Fiat Toro aqui. Carro muito bom também. São todos veículos retomados de financiamento, pessoal. E olha o detalhe. Todos são o IPVA quitado de documento para rodar pronto, beleza? E olha só esse carrinho aqui, ó. Você que gosta, Otávio? Audizinho aí. Ó, é o lote 80. Esse daqui, vamos pegar os dados dele. Audi Q3, né. 2.0 TFSI 2014-2014. Esse Audi Q3, pessoal. Ele está com 144 mil quilômetros rodados. 42.500 é o lance atual desse Audi Q3. Então, carro aí, pessoal. Dispensa comentários, né. É Audi. Eu mesmo sou apaixonado desse carro. Já tentei comprar várias vezes no leilão. Mas, meu amigo, sai sempre com preço muito caro esse carro. E olha só. Você que tem placa, ó. Você que tem empresa aí, né. Representante aí de energia solar. Ou quer, né. Instalar, pessoal. Começar no negócio. Olha só o tanto de placa aqui, ó. Conversor também de energia. Tem tudo aqui, ó. Tudo pronto aí. O kit aí para energia solar, hein. Também vai estar no leilão de amanhã, hein. E olha só, hein. Mais uma também. Mais uma Fiat Toro aqui. 83. Essa Fiat Toro aqui. Deixa eu pegar os dados dela. Essa daqui. 2019, 2020. 88 mil quilômetros rodados. 85 é o lance atual dessa Fiat Toro aqui, hein, pessoal. Carro muito bom aí. E olha só, hein. Olha só que coisa linda, hein. Audi A1, hein. Olha só esse Audi A1 aqui. Que coisa linda, hein. É o lote 88. Vamos dar uma olhada aqui nesse Audi A1. 88, 2011, 2012. Esse Audi A1. 114 mil quilômetros rodados. 39 mil é o lance atual desse Audi A1, hein. Também carro que dispensa comentários, né, pessoal. Audi A1. Então, cara, tem bastante carro aí, bastante coisa boa aqui pra vocês, ó. Um furgãozinho. Essa daqui, ó. Uma cangur. Não, é uma... Doblô. Doblôzinha também. Então, é uma cangur, né, cangur, Renault ali. Então, pessoal, eu tô deixando o link do leilão aqui. Esse leilão acontece toda quinta-feira. Tem terça-feira também tem alguns leilões. Então, esse pato fica aqui na Presidente Dutra, aqui. Quem vem do Rio de Janeiro é o quilômetro 173. Eu vou deixar o link do leilão aqui. Você já pega todas as informações, já faz seu cadastro ali, né, no link correto. Pega as informações do dia de visitação. Vem aqui, já confere se o seu cadastro tá ok. Fez no site certo. E já participa do leilão. Pode ir na visitação, olha os veículos. E no dia, né, da lance online. Beleza, pessoal? Então, não esquece de deixar o seu like aí. Compartilhar o vídeo e seguir a gente. Beleza?